O Ministério da Saúde adverte, fique em casa. 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 Esqueci de viver, esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo. Esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem ti. Me esqueci de viver, esqueci de viver. A maior viagem de todos os tempos em saudade. A maior viagem de volta ao passado. Saúde. Hoje eu vou sair pra procurar você. Saúde. 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 Pra manter amor Só gosto com você Ou só você Quem sabe Achar o meu prazer Tudo perde a graça Distante de você Te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Se você quiser Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar Tu volta e diz pra mim E me ama Essa não vou fazer Outra vez Que eram nossos Que perderam o valor sem você Madrugada mais calada do que nunca Vem chegando pra dizer Que é inútil Que é inútil a minha volta Nessa volta A procura de você Volto sempre Fui a mesma hora Que é na hora combinada Para os abraços de nós dois E dos abraços E dos abraços Só ficou entre os meus braços Desamor Cadê você? Cadê você? Que já não vejo mais Cadê você? Que me tirou a paz Eu procuro mais Eu procuro mais Cadê você? A saudade de volta Direto do túnel do tempo Saudade Aqui Saudade É assim Um show de saudade Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Para os abraços De nós dois E dos abraços Só ficou entre os meus braços Desamor Cadê você? Cadê você? Que me tirou a paz Cadê você? Que já não vejo mais Eu procuro mais Cadê você? Cadê você? DJ Marinho A autoridade Em baile da saudade Quem viu por aí Um moreno de cabelos Castanhos De encantos Tamanhos Quem viu por aí Quem viu por aí Um sorriso branco Como um marfim Todo feito pra mim Quem viu por aí Saudade Quem viu por aí Saudade Um olhar verde Que enfeitiça Um corpinho Que atiça Corra e vem me dizer Ele tem no cheio da manhã Um gostinho suave De maçã Que não dá pra esquecer Eu preciso encontrar Meu amor Nessa cidade Pois o meu coração Está louco De tanta saudade Por favor Quem souber Onde mora A felicidade Eu preciso encontrar Meu amor Nesta cidade Saudade 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 O passado O passado É saudade É saudade Quem viu por aí Quem viu por aí Um olhar verde Que enfeitiça Um corpinho Que atiça Corra e vem me dizer Ele tem no cheio Da manhã Um gostinho suave De maçã Que não dá pra esquecer Eu preciso encontrar Meu amor Nessa cidade Pois o meu coração Está louco De tanta saudade Por favor Quem souber Onde mora A felicidade Eu preciso encontrar Meu amor Nesta cidade Para falar de saudade Tem que ter autoridade Diz que é mentira Aquilo tudo Que você falou Me dispensando Me machucando Portanto Saudade Não acredito Não Não pode ser Verdade Quanta maldade Você já mora Em meu coração Diz que me ama Sim E seu amor É tão grande Por mim Estou sonhando Um sonho Muito triste Sim Diz que é só Um pesadelo Que eu estou Só delirando Diz que eu Tenho razão Sim Diz que estava Só brincando E que ainda Está me amando Diz que é meu Seu coração Saudade 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 DJ Marinho O homem é bom O homem é espetacular Não acredito Não Não pode ser Verdade Quanta maldade Você já mora Em meu coração Diz que me ama Sim E seu amor É tão grande Por mim Estou sonhando Um sonho Um sonho Muito triste Sim Diz que é só Um pesadelo Que eu estou Só delirando Diz que eu Tenho razão Sim Diz que estava Só brincando E que ainda Está me amando Diz que é meu Seu coração Sim Diz que é só Um pesadelo Muito mais De uma saudade Está me amando Diz que eu Tenho razão Esse amor Que trago Em mim Saudade Eu não sei Se é certo Encontrei O meu jardim Em pleno Deserto Toda vez Que tento Te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Eu queria dizer Que te amo Numa canção Já não posso Controlar Esse sentimento Saudade Saudade Cada dia Aumenta mais O meu sofrimento Toda vez Toda vez Que tento Te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero gritar O seu nome Abrir todo O meu coração Quero mostrar Como é grande A minha paixão Saudade Já não sei Já não sei Mais o que faço Pra chamar A sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Teu amor Não vai ser Eu Mesmo assim Te amo Não sei como Isso aconteceu Aconteceu Mas eu não Mas eu não Reclamo Toda vez Que tento Te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Saudade 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 Toda vez Que tento Te falar Não contenho Minha emoção Eu queria Eu queria Eu queria dizer Que te amo Numa canção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Saudade 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 Depois de muito tempo Ausente Eu estou voltando Pela mesma Bela estrada Lentamente andando Para quem me vê Passando Eu sou um estranho Tudo agora está mudado, até parece um sonho Da Alemarinho Eu penso que por onde andei eu nunca fui feliz Não encontrei a paz que eu tanto quis Foi uma ilusão que pouco durou Eu acho que andei perdendo o melhor da vida A noite de você, mas sei que é tempo ainda Tudo que lhe resta é o seu amor Depois de tanto tempo andando por aí perdido Eu vi que minha vida sem você não tem sentido Quero o jogo de você esquecer o passado Revivendo os bons momentos de namorado Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz Não encontrei a paz que eu tanto quis Foi uma ilusão que pouco durou Eu acho que andei perdendo o melhor da vida Tá longe de você, mas sei que é tempo ainda Tudo que me resta é o seu amor Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz Muito mais que uma saudade É recordação Nos olhamos uma vez Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos olhamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo nos amamos E casamos de manhã É saudade Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos Meus olhos perdidos no vazio E hoje meu corpo te reclamam E hoje meu corpo te reclamam Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor Noites de amor Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Pra falar de saudade Tem que ter autoridade Toda noite Toda noite As nove horas mais ou menos Eu me sinto Daqueles braços tão pequenos Eu a vejo Usando apenas roupas íntimas Saudade E em meus anseios Me perco inteiro em revaneiros DJ Marinho Cada noite A vejo sempre mais bonita E a minha sede Por seu amor É infinita Eu fico parado Em frente A vitrine Enquanto meu sonho Ilusão Não define Na calçada Na calçada Morrendo de amor Comparando assim O seu corpo Com o corpo bonito Desse manequim Toda noite Toda noite As nove horas mais ou menos Eu me sinto Eu me sinto Naqueles braços tão pequenos Eu a vejo Usando apenas roupas íntimas E em meus anseios E em meus anseios Me perco inteiro em revaneiros Cada noite A vejo sempre mais bonita E a minha sede E a minha sede O meu amor Comparando assim O seu corpo Com o corpo bonito Desse manequim Eu fico parado Em frente Te abdrine Enquanto eu sou Ilusão Eu define Na calçada morrendo Saudades Saudades Agora vem você de novo Pra virar minha cabeça Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás Meu bem e nem me lembre mais Das tristezas que causamos Aos nossos corações Das ilusões Que fazem dos amantes Dois seres tão distantes Agora vem você de novo Para me tirar do sério E controlar com seu mistério O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo E voltar pro seu lado E reconstruir o sonho Que só fez de nós Tão sós Vem com teu sorriso Vem com teu sorriso largo Adoçar O amar O que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que tão bem me faz Vem me abraça e forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Marinho Marinho Agora vem você de novo Para me tirar do sério De controlar com seu mistério Tudo O que era simplesmente Fácil de dizer Eu aqui apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo E voltar pro seu lado E reconstruir o sonho Que só fez de nós Tão sós Vem com teu sorriso largo Adoçar Adoçar o amar O que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que tão bem me faz Vem me abraça e forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar O que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente Que tão bem me faz Vem me abraça e forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Dá-lhe marinho Ao visitar o Paraguai Me enamorei Me enamorei E um grande amor Eu vi nascer Dentro de mim Por uma índia Paraguaia Eu me apaixonei Saudade E meu coração Tão cheio de amor Eu lhe entreguei Sua voz com amor a cantar Lindas melodias E a brisa E a brisa Seus cabelos A sobrar Seus lábios Eu beijei Suas mãos Eu apaguei Mas confesso Que chorei Na hora triste De dizer adeus Índia Na tua imagem Só me dá saudade Só me faz chorar Índia Cadê seus cabelos Que eu quero apagar Oh, Índia Deixa esta vida errada Traz sua boca molhada E vem só pra me beijar Saudade Índia A tua imagem Só me dá saudade Só me faz chorar Índia Cadê seus cabelos Que eu quero apagar Oh, Índia Deixa esta vida errada Traz sua boca molhada E vem só pra me beijar Sua voz com amor a cantar Lindas melodias E a brisa E a brisa Seus cabelos Assoprar Seus lábios Eu beijei Suas mãos Eu apaguei Mas confesso Que chorei Na hora triste De dizer adeus Índia A tua imagem Só me dá saudade Só me faz chorar Índia Índia Cadê seus cabelos Que eu quero apagar Oh, Índia Deixa esta vida errada Terá sua boca molhada E vem só pra me beijar Índia A tua imagem Só me dá saudade Só me faz chorar Índia Sozinho no quarto E lá fora a chuva Que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito Um sufoco O amor Precisando sair Nas mãos Um nervoso E um choro Querendo Explodir Por isso Eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste A noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos poucos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na capriceira Sua moto Corrindo Onde As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao menos Evitar Eu rolo na cama Sem saber Se você Vai voltar Por isso Eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Lá fora Lá fora é tão frio E é triste A noite Aqui eu não posso Sem você Ficar O consagrado DJ Maru Pensando Nas coisas passadas Dos poucos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Por isso Eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste A noite Aqui eu não posso Sem você Ficar DJ Marinho Dalento Que faz a festa O grande amor Que eu guardei Ainda tenho Pra te dar Nem o ciúme Nem as brigas Entre nós Mudaram O meu modo De pensar DJ Marinho Todo amor É bem pouco Pra te dar Saudade A minha vida Já nem sei Nem sei Se me pertence mais Porém É preciso Esquecer Pequenas coisas E então Eu te darei Amor muito mais Porém É preciso Esquecer Pequenas coisas E então Eu te darei Amor muito mais É preciso Saudades Todo amor é bem pouco pra te dar A minha vida já nem sei, nem sei Se me pertence mais Porém é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei amor muito mais Porém é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei amor muito mais Ouça esta canção Te peço Amor pra não chorar A faca da saudade O consagrado DJ Mari Eu vou ficar As vezes quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir A música do passado com a tecnologia do futuro B.J. Marinho Solta a som Eu guardo o segredo do amor Todo comigo em meu pensamento Você destruiu Você destruiu Você destruiu minha vida E feriu Meu passado, futuro e presente Por isso vou partir de uma vez Porque sei Que ficando é um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido O ministério da saúde adverte Fique em casa Onde você for Eu vou também E não quero que ninguém Entre nós dois Venha ficar DJ Marinho Tocando a saudade original Eu quero que você Me compreenda Por favor Meu bem Entenda Que eu não posso mais Viver tão só Com você Junto de mim Tem que ser assim Muito amor E muita paz E não pense em me abandonar Pois eu não sei do que serei capaz Dá-lhe consagrado Dá-lhe consagrado Entenda bem Amor melhor Que o meu não tem E aonde você for Eu vou também Aqui Agora O passado De presente Pra você A saudade de volta Direto do túnel do tempo Com você Junto de mim Tem que ser assim Muito amor E muita paz Que não pense em me abandonar Pois eu não sei do que serei capaz Espero que você Entenda bem Amor melhor Que o meu não tem E aonde você for Eu vou também Eu vou também Ah, eu vou também Eu vou também E aonde você for Eu vou também Eu vou também E aonde você for Eu vou também Eu vou também Eu vou também Eu vou também